Agora eu queria convidar para voltar ao palco com a gente o grupo de percussão de São Paulo, Batuntã. Música Estrela, música, me ensina o caminho Se um dia eu quiser ver o que meus olhos não alcançarem Tenho algo pra dizer, mas não falo a sua língua É mais do que querer, eu sei que eu vou te encontrar Estrela de muitas pontas, seus milhões de retalhos Gira o mundo, eu sei que eu vou te encontrar Me faltam as palavras, mas quem fala é a música Te chamo pra essa dança com você, meu corpo Gira, em cada movimento te descubro um pouco mais Me perco nas partidas, pois meu coração dispara, inventa um novo amor Nessa língua universal Gira o mundo Desejo não vai me faltar Em cada movimento um feijo de cores Eu sigo essa viagem, gira o mundo, o mundo gira Minha mala alegre, asma santo, meu amor São tantos decibéis para abrir esse caminho De coração aberto, hoje ninguém fica sozinho Gira, 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 gira Música 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 Gira, 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 me leve Todo lugar Gira, 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 mundo Gira, 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 me leve Todo lugar Música 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 É isso aí pessoal, muito obrigada Foi um grande prazer esse show, muito obrigada por todos vocês, de coração pela presença de todo mundo obrigada por fazerem parte da minha vida obrigada mesmo, um grande beijo tchau, tchau Ei, Fugir!